E aí, o que tu acha de largar esse celular e a gente... ...namorar um pouquinho? Não, pelo amor de Deus. Tô ocupada, não, agora não. Tô todo garanho pra você. Não, agora não. Eu tenho cheio já. Amor, eu amo muito você, tá? Mas agora não, agora eu tô muito ocupada. Você vai se arrepender. Por que, meu lindinho? Porque eu vou ficar chateada. Ai, meu Deus, claro que não. Bora, amor, larga o celular, vai por favor. Não, agora não. Larga, larga. Vou tomar, vou tomar. Não, véi. Vai procurar o que se fazer, vai. Beleza. Beleza. Você vai me pagar. Tchau. Foca ainda. Amor. Amor. Oi, meu lindinho. E aí, o que tá achando? Não, dá um pouquinho, hein? Amor, por favor. Já falei que eu tô ocupada. Agora não. Já disse que seus cabelos estão maravilhosamente lindos. Eu sei. Não é que sei lá. Vai, bora brincar. Bora namorar um pouquinho. Amor, não, velho. Eu não tô afim. Vai assistir. Vai jogar videogame. Vai jogar no teu computador. Vai... sei lá. Vai procurar o que fazer. Eu já joguei. Faz tempo. Tô desde de manhã vindo aqui. Tu não quer nada comigo, né? Desde de manhã? E que hora é essa? Sete horas da noite. Tá com a festa. A hora passou que eu nem vim. Me dá a volta no celular. Que agora é hora de jogar uma coisa muito importante. Que tu tem uma hora marcada. Não vai me dar atenção, né? Amor, eu vou te dar atenção sim. Só que não agora. Porque agora eu tô ocupada. Beleza, festa. Beleza. Não quer nem lhe beijar. Não quer nem lhe beijar. Segue. Ai, amor. São pra mim? Que linda. São todas pra você, minha querida. Ai, são lindas. Que muito cheirosa. Obrigada, tá? Agora sim, obrigada, tá? Obrigada, eu amei, meu lindo. É? É? Vai lá, sei lá, vamos namorar? Vamos namorar? Vamos namorar? Não, agora não, amor. Hoje eu falei que já tô muito ocupada. Tá? Eu amei as rosas. Vou guardar com muito carinho, tá bom? Eu estou ficando puto da vida com você, tá bom, queridinha? Estou fazendo tudo o que você quer e você não está me dando atenção. Acho que foi um puto da vida. Ai... Não tem jeito. Não tem graça, não quero saber. Você vai se arrepender, tá bom? Meu lindo, por favor, me entenda, eu tô ocupada. Ah, tô trabalhando. Não fica com essas copadices... Gatinha, achanhada, você tá carinho, ok? Bora, amor, bojão. Bora, bojão. Bora, bojão. Vai, vai. E agora, meu amor? Uma flor pra uma flor. Outra flor, meu bem. Sim, minha princesa. Muito obrigada, meu lindo. Agora não é? Agora não. Tá, vou apelar pra minha dança sensual. Sensual, sensual. Não repita isso, tá? É o jeito eu apelar para a dança do Cílio. Cílio da bimbada. Não, não. Ué, Siri, Siri, sensual. A dança do pão. Meu lindinho, o que é que você tá querendo? Eu não tô entendendo. Eu amo você, mas só que eu tô ocupada. Você tem que entender isso. Você vai fazer uma quadradinha. Uma redondinha. Redondinha. Tá bom. Não vai me dar uma chance? Vamos namorar um pouquinho, vai. Bora namorar um pouquinho. Ai, que chato. Bora namorar um pouquinho. Quer não? A dança do dinossauro. Lucas, que saco. Eu vou ter que me trocar no banheiro, ué. Meu filho, vá brincar, vá. A dança do macaco. Não, que dança do macaco dos top of the face é essa? O macaco quer casar lá. Ai, meu Pai Eterno. O que que eu faço? Essa mulher não quer nem rosa, nem dança. Essa Pestelenta não quer nada. Eu fui a dança do pombo. 日ы, dosイlias, do macaco. A dança do casalamento. o redondinho. Um bocado de coisa que essa mulher não quer bixiga nenhuma. essa pestelenta vai ver, essa pestelenta vai ver, essa pestelenta vai ver deu até um buquê de rosa pra essa pestelenta, um buquê de rosa e essa bichiguenta não quis deu uma rosa, cheguei sexualizando eu não quis, sabe? mas eu tenho um pano, e eu acho que esse pano é perfeito o plano do lanche infinito, esse plano não falha foi passado pelo meu bibibibibibibizatatarabu que faleceu, que faleceu, amém Senhor, que Deus o tenha é, o plano dos meus ancestrais, dar uma bacia de lanche antigamente eles davam pra uma bacia de macaxeira, mas agora eles dão pro lanche não vai falhar, tem absoluta certeza vamos atacar, essa ideia é maravilhosa ah, esse plano não vai falhar temos aqui uma torta, dos Kit Kat, dos Finis, algumas tataloguinhas sonhos de divórcio, uma saizinha com leite condensado e alguns salgados bem gostosos, hum, pitotosos também temos o cachorro quente aquele que ela nunca quer que falte é, esse plano vai dar certo, duvido que não dê certo se não, não muda o meu nome, paluca, migué, cabeça em papel vamo lá oi princesa oi amém dá uma olhadinha pra cima, vai aí amor, por favor, já falei pra você parar tenho certeza? tenho Você não vai se arrepender, se apaixonando em 3, 2, 1. Meu Deus! A senhora que é teu, gata. Pesado, pesado. Meu Deus, amor! Tudo para mim? Tudo para mim? Tudo para mim? Tudo para você, minha princesa. Nossa! Como você adivinhou que esse é o passo infalível para me conquistar. Porque eu tenho essa técnica dos meus ancestrais. Deve estar gostoso. Pode comer. Continua comendo. Fique gordinha, assim ninguém mais vai te querer. Apenas eu. Isso, amor. Pode comer. Come à vontade, vida. Gostoso, né? Por isso que eu sou completamente apaixonada por você, meu amor. Eu sei, meu amor. Você me conquistou assim, lembra? Lembro. Na base da coxinha. Está gostoso, amor? Cadê o meu amorinho? Onde será que ele está? Meu amor, por que você está aqui? Estou, 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 estou. Estou de barriga cheia e muito feliz. Isso mesmo. Você me conquistou. Perfeitamente. Vamos agora... Larga aquele celular. Larga, com certeza. Você estava aqui triste com um elefante? Estava com um elefantinho legal. Ah, mas aquele pano é infalível. E agora estou aqui toda para você, meu bonzinho. Sempre que querem me conquistar, nunca esqueçam. Não me lembro quase. Eu não me lembro mais. Legal mesmo, né? Para você também? Para você também não, meu bem. Para mim também, sim. Não cresceu. Não mais ficou com a fome. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro.